Realizar o curso com o Gui da Borlão Tech me abriu três frentes hoje no mercado. A primeira é que, como empreendedora no ramo de balheiro, nós conseguimos agora desenvolver as nossas próprias peças. A segunda é que, contratando um profissional para desenvolver os nossos projetos, a gente tem mais condições técnicas de conduzir esse projeto junto com o freelancer, junto com o profissional, com o modelista. E a terceira é que, hoje, o mercado de modelagem 3D é uma tendência irreversível. Então, eu consigo prestar o serviço de modelagem para qualquer empresa, seja do ramo joalheiro ou de qualquer outro, que utilize esse recurso de modelagem 3D para os seus negócios. Então, foi imprescindível para o meu crescimento profissional e abertura de leques de atuação hoje no mercado como um todo. Super recomendo. O Gui é ótimo.